Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa receita vai ser bolinho nessa forminha de silicone, uma mini forma de silicone. Eu vou fazer esse bolinho, gente, na fritadeira elétrica, na airfryer, né? Mas você pode fazer esse bolinho aí no forno, no fogão, tanto faz. Vou fazer na fritadeira elétrica, porque além de ser pequenininho, né? Vai ser assado rapidinho. Estou passando aqui um pouquinho de óleo, estou untando com um pouquinho de óleo a forma, para facilitar na hora de desenformar o bolinho. E vamos passar agora os ingredientes do nosso mini bolo. Vai ser um mini bolo de chocolate. Com apenas um ovo, você vai fazer esse bolinho. A receita é um ovo, uma colher de sopa de óleo. Vamos usar duas colheres de sopa de achocolatada, o meu aqui é o Nescau. E vamos usar duas colherzinhas, essa aqui é de uma grama e meia de cacau em pó. Tá? É 100% cacau esse daqui. Vai dar aquela consistência mais escura no bolo, né? Mais saboroso. E vamos usar uma pitadinha de fermento. Uma colherzinha de chá ou meia colher de chá, depende de como a pessoa quer fazer o bolo. Mais ou menos uma colherzinha de chá, rasa, né? E agora vamos misturar, para desmanchar aqui o ovo, né? Incorporar o chocolate, o açúcar e o óleo. Dá uma misturadinha. E agora a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Pessoal, se você não quer colocar a farinha de trigo no seu bolo, você pode substituir essa farinha por farinha de aveia, farinha de arroz, tá? Ou outro tipo de farinha que você gosta de usar. Se você não quiser usar o trigo, não vai ficar com a mesma consistência a massa do bolo, né? Mas aí vai ficar do jeito que a pessoa quiser fazer. Esse daqui é com farinha de trigo, tá? Uma receita, vamos dizer, simples, né? Com farinha de trigo. Tá, depois de misturado, agora já está pronto para colocar na forminha. Tá, depois de misturado, agora já está pronto para colocar na forminha. Dá uma balançadinha, né? Para acertar o bolinho na forma e vamos levar para a fritadeira elétrica. Enquanto o bolo assa, vamos preparar aqui uma ganache. Gente, eu dei um pedaço de chocolate em barra aqui, que eu acho que dá quase uns 150 gramas, né? Já foi usado, mas é quase isso. Um cento e cem gramas já dá para fazer a ganache para esse bolinho. Mas eu vou usar esse pedacinho que tem aqui. Tá, vamos usar um pedaço de chocolate para fazer a ganache e vamos colocar agora a creme de leite. Só um pouco, gente, para não ficar muito mole ali a ganache. A gente quer ele mais cremosinho, né? Aqui eu já derreti, ó, já está nesse ponto. E agora vamos tirar o bolinho da fritadeira elétrica, já assou o nosso bolinho. Para desenformar é bem fácil, porque eu untei a forma, ele ficou meio tortinho, gente, mas tinha que acertar mais o bolinho dele na forma. Olha que gracinha ficou. Então, gente, eu já preparei aqui, ó, outra massa, já vou colocar mais um bolinho para assar. Já deixei pronta a massinha. Essa receitinha é bem prática, gente. Você pode fazer aí quantas unidades você quiser. Olha, eu cortei o bolinho para vocês verem como fica a massinha dele. Olha, fica perfeita por dentro, ficou bem macio e saboroso, né? Quem não gosta do bolinho de chocolate, né? Olha, gente, aqui eu fiz três bolinhos. Daí eu fiz a ganache e vou colocar por cima, né, do bolo e também por dentro desse furinho que ele tem. Olha. Gente, isso vai ficar incrível. Deixa aí nos comentários, gente, se você gosta de bolinho de chocolate com cobertura. Aqui em casa o pessoal ama esses bolinhos. Meu neto, quando vê essa forminha aí, já fica falando que quer bolo. Daí a avó tem que fazer o bolinho para ele. Não tem jeito. É muito prático, gente, fazer esse bolinho. Vamos colocar aqui, ó, uns confetezinhos para dar uma graça aqui no nosso bolinho. Para ficar mais bonitinho, né? E é isso. Como ele ficou todo cheio, né, de caldinha, eu coloquei um pouquinho dos confetezinhos para dar uma graça mais no bolo. Porque saboroso, gente, eu sei que está. Olha que coisinha mais fofa. Pessoal, e você pode fazer também as unidades para vender. É uma ótima dica também. Bem, aqui, gente, eu preparei uma caldinha de leite condensado com sabor de laranja e levei ao fogo para ela dar uma engrossadinha. Então, esse aqui tem uma caldinha com sabor de laranja por cima. Ficou bem gostosinho. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí nos comentários, curte, compartilha, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. E vai ajudar muitas pessoas também a fazer aí umas receitinhas gostosas, deliciosas na sua casa. Então, ficou assim, ó, lindinho, lindinho. Então, pessoal, eu coloquei aqui umas raspinhas de chocolate branco em cima. E agora, a gente vai cortar aqui o bolinho e mostrar para vocês como que ele ficou. Pelo lento, pelo lento. Olha, esse é o de chocolate que eu cortei. Olha que cremosidade ficou essa ganache, gente. Que delícia. Para não gostar de um bolinho assim, gente, é só quem não gosta de chocolate e cobertura. Porque ficou maravilhoso esse bolo. E agora, eu vou cortar um pedacinho desse com a cobertura de sabor de laranja. Fica bem macio, gente. Precisa ver que bolinho espetacular. E para acrescentar, ó, coloca mais um pouquinho de calda. Simples assim, gente. Simples e saboroso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Gente, fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.